Olá mais delicinhas da internet, meu nome é Beryl Ingeni, hoje eu vou falar um pouco sobre relacionamento abusivo mas eu vou dar aí uma outra perspectiva ao assunto Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar Eu sempre deixo aqui embaixo no ebook de informação vários links, sendo que um deles aí é a Fórmula do Reconquista onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida que por algum motivo você o perdeu Quando a gente fala em relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, a gente sempre fala do outro porque o outro foi abusivo, o outro foi tóxico mas em dados momentos nós podemos ser os abusadores da história e a gente só vai reconhecer isso com autoconhecimento porque muitas vezes nós fazemos coisas nos relacionamentos que não são saudáveis é um ciúme em excesso, um sentimento de posse a gente não consegue muitas vezes se contentar com a alegria do outro a gente tem medo da perda desse objeto amoroso enfim, muitas situações tóxicas que a gente não reconhece na gente mesmo por falta de autoconhecimento e como que a gente reconhece isso? primeiro pelos próprios relacionamentos que a gente passou então o que acontece nessa relação, será que é só o outro que é o culpado? será que eu também não tenho a minha parcela de responsabilidade nessa relação? um relacionamento não é feito só por uma pessoa, é feito por duas pessoas então eu também tenho a minha parcela de responsabilidade então pensar nos tipos de relação que eu estou mantendo pensar se existe paz nesses relacionamentos a gente sabe quando a gente está em um relacionamento saudável porque é um relacionamento onde existe respeito, existe complexidade é muito importante você parar e dar um mergulho em si mesmo para verificar se você também não está replicando as atitudes que você tanto condena porque é muito mais fácil de te ver no outro porque o outro é externo mas esse trabalho de sinalizar é muito feito em terapia por isso que é importante as pessoas se conhecerem fazendo em terapia porque a terapia te ajuda a se ver melhor também por que que você faz isso que você faz? por que que você tem medo, tanto medo de perder esse outro? será que na infância alguém te abandonou e isso ficou marcado? você tem esse medo de alguém te rejeitar também na sua vida amorosa? enfim, tudo isso vai te ajudar melhor a entender o porquê você faz aquilo que você faz de uma forma repetida, porque o abusador não é só o outro muitas vezes somos nós mesmos que mesmo sem querer replicamos esse tipo de atitude está na hora de mudar e isso depende somente de você reconhecer é o primeiro passo reconhecer que não é só o outro que é o culpado que você também é responsável por isso você é responsável pelas suas atitudes, pelas suas ações e você tem o poder de escolha você pode continuar fazendo isso ou você pode escolher dar o basta para ter um relacionamento premiado por afeto, por carinho, por respeito para você ser um ser humano mais completo então é muito importante a gente reconhecer isso quando nós estamos sendo tóxicos, abusivos e tudo tem um porquê gente a gente precisa compreender melhor essas questões e vocês de casa, o que você acha sobre isso? me deixa aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber se você gostou desse vídeo não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no youtube tem aquele botão que eu sempre falo por aqui inscrever-se apenas um clique você já será inscrito me siga lá nas redes sociais eu vou ficar muito feliz de ter você comigo um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante fique na paz e até a próxima tchau